Oi gente, começando aqui... Opa, pera, tem alguma coisa errada. Agora sim. Gente, tomei meu banho, me arrumei e tô começando mais um vídeo pra vocês. Porque hoje vão finalmente montar o meu armário da cozinha. Tô muito feliz. Não reparem minha voz, banheiro. Não reparem minha voz, que eu gripei feio. Tô me recuperando agora. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que tá a situação da casa. Porque quando tiver tudo pronto, vai ser tão legal ver como é que tava antes. E pra quem não sabe, a gente tá casada há um mês, eu e o Fábio. E ficou um mês assim, meio na gambiarra. A gente montou aqui a pia meio de qualquer jeito, assim, só pra não ficar sem pia. A gente deu um jeito aqui na máquina pra ficar de um lado aqui. As compras a gente tá deixando no quarto, panela no quarto. E eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, eu já convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like. A gente tá quase chegando a mil inscritos. Então, compartilha. E vamos que vamos. Gente, a gente vai conseguir. E vou mostrar pra vocês. Ó, eu coloquei a louça. Lavei a louça e deixei ali. Porque eu vou tirar as coisas já da pia pra quando eles chegarem. E eu acho que eles vão ter que tirar a pia. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a cozinha. Então, gente. Como eu falei, a gente tá na gambiarra da cozinha. Então, ó. A gente colocou essas mãos francesas aqui embaixo. Só pra sustentar. Porque não dava pra ficar um mês sem pia. É... Aqui tá assim, ó. Aí, ali tá o açúcar que se deixar no quarto as cozinhas, as formigas atacam. Vai ter armário aqui. Eu acho, não lembro muito bem. Acho que vai ter armário ali. Aqui embaixo, ó. Como tá? Vou mostrar pra vocês. O filtro vai ter um lugarzinho. Fogão. O... Ai, qual o nome disso aqui? O gás vai ficar escondido dentro do armário. A máquina de lavar, ela vai vir pra esse lado daqui. Porque aqui vai ter, tipo, vai vir uma bancada. Entendeu? Continuando. O fogão vai ficar no meio e vai ter a bancada pro resto. Eu acho que é mais ou menos assim. Aqui vai ter um balcãozinho também. Pra lugar pra pôr o banco embaixo, ó. Vai ter armário aqui. Gente, eu não lembro muito bem. Mas tô aqui mostrando pra vocês como tá a cozinha. Ah, e muitas pessoas me perguntaram por que que tá destampado se não faz frio. Então, gente, quando a gente se mudou, tinha uma porta de plástico muito ruimzinha. Já tava toda quebrada. Aí a gente tirou e agora tá juntando dinheiro pra colocar blindex. Que abre, tipo, uma janelinha. Aí tá assim a cozinha. Pra vocês não esquecerem, gente, como era essa cozinha antes. Cheguei no quarto agora, gente. Aqui é o quarto... Aqui nesse apartamento tem dois quartos. O nosso e esse quartinho aqui que vai ser tipo um quarto de estudo. Onde vai ficar as nossas coisas. Tem um guarda-roupa que fica as nossas roupas. E eu vou mostrar. Gente, tá uma bagunça. Vocês não reparam por quê. A gente tá se virando aqui como dá sem armário. Então, a gente separou uma estante aqui que ficou as comidas e as outras vasilhas, panelas e... Gente, tá feia a situação. Graças a Deus vai ter armário. Obrigada, Senhor. Aqui, gente, tá uma bagunça. Eu avisei. Aqui tá airfryer, vasilha, marinex, liquidificador, escorredor. Tem umas panelas que tão ali secando. Ó, como tá. Tem jarra, leiteira, colher, copo, ó. É... Tábua de vidro. E aqui, gente, a gente tá deixando as comidas, ó. Tá deixando tudo fechadinho nos potinhos aqui. Arroz, feijão. Tá tudo aqui, ó. Aí, aqui na parte de cima tá ficando algumas coisas, ó. Chaleira elétrica, sanduicheira, torradeira, liquidificador. Aqui embaixo também tem uns presentes que tá aqui fechado, que eu não tenho onde colocar. Ó, certo. E é isso, gente. Gente, daqui a pouquinho o pessoal tá chegando. Eu tô muito ansiosa, gente, pra colocar tudo no lugar. Tem tudo arrumadinho. O Fábio tá chegando. Tá subindo. Ele acabou de estacionar o carro. Ih, ai, tô muito ansiosa. Aqui, gente, quem chegou, o próprio estudante de direito. Tá fazendo TCC e já tá terminando, né, amor? Conta aí, como é que foi a aula hoje? Foi uma audiência que a gente fez. Foi? Top. Top. Que horas que o homem chega? O pessoal quer saber. Que horas é pra estar aqui, né? Olha lá, gente, a pizinha em breve vai estar linda, glória a Deus. Meu marido maravilhoso. Passou um paninho na cozinha aqui. Gente, eu tô muito mal. Tô com febre, tô gripada. Aí ele passou aqui, ó, só porque como vai ficar o armário aqui, esses cantinhos, depois não tem como limpar, né? A gente tá tirando as coisas aqui da cozinha, que o pessoal está chegando. Ali, gente, o pessoal vindo pros armários. E, ó, ó, gente, tô muito feliz. Só que eu tô muito sem voz. Não tá transparecendo tão feliz que eu tô, mas a minha voz me tá deixando. Aqui, gente, olha que linda as prateleiras. Ai, que linda, meu Deus. Deixa eu ver se já subiram com outras coisas. Quando eu penso sobre o jeito que eu era, quando eu penso sobre as coisas que você trouxe de mim, eu sei que eu sou muito melhor, melhor. Quando eu penso sobre o que eu fiz, agora que nós estamos aparte, quando eu penso sobre o que eu fiz, eu veni tão longe. Eu sei que eu sou muito melhor. Estamos aqui almoçando no quarto, gente, que o pessoal tá ali montando. Sabe, eu comi hambúrguer, mas eu não troco comida. Não troco, não troco. Isso é comida. Só tomar uma anésia especial, para que não seja ruim. Hum, e aí, bom? Foi 10 reais, gente. Muito bom. Hum, e aí, bom? Those days are long, I'm walking tall while you're alone When I think about the way we used to be When I think about the things we took from me I know this time is so much better, better When I look at what I've done, now that we're apart When I look at what I've done, I've come so far I know I'm so much better And baby you don't feel long Vai! Pois é galera, não deu tempo deles terminarem Mas ó, já ficou muito bom Por conta que aqui do regulamento do crédito Mas amanhã estaremos aqui No mesmo horário, no mesmo horário Se eles chegarem no horário Aqui gente, a gente colocou micro-ondas aqui Pra gente ter uma noção E ficou perfeito, gente Gente, se vocês quiserem Contrata a nossa arquiteta Olha só, olha só Fica aí amor, por favor Vamos Certinho O link dela vai estar aqui na descrição do vídeo Aqui gente, aqui vai ser de comida A dispensinha vai ser fechada Esses aqui são prateleiras abertas mesmo Ali fecha Aqui fica aberto, aqui fica aberto Ali fecha e ali fica aberto Aí aqui vai vir uma bancadona Até a máquina E aqui uma prateleirona até o final O que você achou amor? Achei fenomenal E gente, eu dormi Mas eu dormi bonito Porque eu tô com febre Tô com muita febre Tô com febre, tô com a garganta ruim E tá assim, gente A cozinha, olha que linda Amanhã a gente volta Em nome de Jesus Melhor E com tudo prontinho Até amanhã Já é outro dia, gente Tô tão mal Reparei esse olho aqui Mas vou mostrando pra vocês hoje A evolução da montagem do armário Tô muito ansiosa, gente Tomara que termine tudo logo hoje Ficou a cozinha, gente Eles acabaram de ir embora Gostou, amor? Lindo, né? Aqui, gente, ficou a dispensa de alimentos Olha como ficou linda Aqui As gavetas, né? Aqui vai ficar Ficou assim Aí lá em cima é de abrir assim Igual aquela ali Aí aqui a gente só colocou uma prateleira também Em casa A gente colocou essa bancadinha aqui também Olha que lindo que ficou Aí aqui ficou Olha que legal Ficou bem escondidinho Achei muito legal Depois eu tenho que passar um paninho, né? E aqui vai ficar A cuba de inox, né? E Pra guardar as coisas Ai, gente, ficou muito lindo Ai, tô apaixonada Estamos passando aqui um paninho, gente Na cozinha agora Que a gente vai começar a organizar as coisas Yes Tô muito animada Passei pano em todas as prateleiras Nas paredes E o Fábio agora tá cuidando do chão, né? Acho que esse cheirinho é tão cheiroso Que dá pra sentir aí no vídeo Gente, a gente tem esse cheirinho aqui Deixa eu mostrar pra vocês É o cheiro que a gente mais gosta nessa vida Gente, é o roxinho Tá acabando, né? Mas é muito cheiroso Aprovado Gente, a gente tinha comprado essas duas vasilhas aqui Olha que lindas as tampas delas E a gente agora tá decidindo o que que vai por dentro Como essa aqui é a maior de macarrão Eu acho que vai macarrão aqui E a gente pode colocar um pouco de arroz aqui Pra enfeitar lá Então, vamos colocar Tchau 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 Obrigado.